Um grande prazer estar aqui no INPA, no Colóquio, encontrando amigos e ter a oportunidade de falar um pouquinho sobre problemas de fronteira livre e assistir belíssimas palestras ao longo desse colóquio. Bem, é mais ou menos o que eu gostaria de falar. Eu vou fazer rapidamente um curso relâmpago sobre a DP Líptica. Depois eu vou falar um pouquinho sobre problemas do tipo obstáculo, problemas de jatos e cavidades e problemas que mudam de fase. Isso é sempre tentando passar a intuição do problema e não a parte técnica. Muito bem. Então vamos lá. Curso relâmpago sobre a teoria de EDPs Lípticas. Então vamos começar com a definição do operador Laplaciano, que é o protótipo de um operador elíptico de segunda ordem. Você me dá uma função que seja duas vezes diferenciada. Eu calculo o Laplaciano de U, que é denotado por esse triângulozinho, como? Eu derivo a U duas vezes nas derivadas puras e somo. Certo? Então, uma observação é que o Laplaciano tem duas formas de se calcular essa mesma soma. Ou ela é o divergente do gradiente ou o traço da esse ano. Interpretar o Laplaciano como divergente do gradiente são considerações variacionais. Considerações que aparecem via do termo da divergência ou problemas de minimização. Entender o Laplaciano como traço da esse ano já é uma versão não variacional. Às vezes é mais interessante você ver o Laplaciano não variacionalmente, às vezes variacionalmente. Muito bem. Então quando a função, quando o Laplaciano de U é zero, a gente diz que ela é harmônica. Certo? Então a motivação clássica, uma das primeiras motivações do estudo de equações elípticas, refere-se à densidade de substâncias em equilíbrio. Como é que é o desenho? Você tem um determinado domínio U e você escolhe um subdomínio V e você olha para o fluxo de densidade, certo? Que passa por V, esse subdomínio que você escolheu. Certo? Então como eu estou em equilíbrio, nada se cria, nada é destruído em V, então significa matematicamente que se eu integrar o fluxo ao longo da fronteira de V, isso dá zero. Certo? Usa-se o termo da divergência, diz que isso é o divergente desse fluxo F. E é razoável imaginar que a substância migra da região de maior densidade para a de menor densidade. Então o cálculo 3 nos ensina que esse fluxo deve ser uma constante negativa proporcional ao gradiente da U, que é o gradiente é a direção onde a função mais cresce. Então menos U é a direção onde a função menos cresce. Então se esse C é uma constante, você joga ela fora, você obtém que o Laplaciano de U é igual a zero, quer dizer, a integral de o Laplaciano de U é igual a zero para qualquer subdomínio V, como esse V foi arbitrário, você obtém que U é harmônica. Está bem? Então essa é uma das primeiras motivações onde funções harmônicas aparecem. Muito bem. Bom, outro exemplo. Eu te dou uma membrana elástica. O problema da membrana elástica. Qual é esse problema? Eu te dou um certo ar, você torce o ar da forma que você preferir, está certo? E tenta entender como é que uma membrana elástica, atachada a esse ar, irá se comportar. Certo? Como é que ela vai de um lado. Isso aqui não é uma interseção, não. Certo? Pensa que essa figura está no R3. Certo? Então o princípio de minimização de energia diz que a membrana vai tentar minimizar essa energia. Tudo bem. Você poderia pensar que a membrana, na verdade, vai minimizar a área, que é a tensão superficial, mas vamos simplificar. Ela minimiza energia. Então ela vai ser o mínimo dessa energia, integral do gradiente V ao quadrado, e todas as funções, ou seja, todas as configurações possíveis que estão presas a esse arco, a esse arame. Então isso é bastante clássico, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar entender, eu vou fazer uma pequena perturbação da energia, eu lhe dou uma função qualquer que se anula na fronteira, ou seja, eu não vou detachar essa membrana do arco, e eu faço uma pequena perturbação. Eu calculo esse mínimo, U é mínimo, então ele é certamente menor, é igual a energia, é menor ou igual a U mais Tφ, isso para todo T. Calculemos, ensina que, se você fizer essa conta em T, U está parado, FI está parado, isso em T é um termo de segunda ordem. Certo? Você tem um mínimo, eu sei que o mínimo é a derivada, é zero. Você calcula a derivada em T, no ponto T igual a zero, você obtém, bom, isso aqui é o que eu estou dizendo, você vai obter essa expressão, isso aqui vai ser exatamente a derivada disso daqui em relação a T no ponto T igual a zero. Mais uma vez, usa-se o termo da divergência, essa função se anula na fronteira, usa o termo da divergência, passa-se gradiente para cá, você vai obter isso. Como essa expressão é válida para todo FI, não tem outra alternativa, a não ser que o Laplaciano da U seja igual a zero. Está bem? Então membranas são harmônicas. Certo? Muito bem. Um outro exemplo, indo um pouquinho mais rápido, vamos jogar a seguinte brincadeira. Certo? Um turista andando na cidade do Rio de Janeiro, randomicamente tentando chegar na praia de Ipanema. Certo? E a pergunta é qual é a probabilidade dele chegar na praia antes de sair das fronteiras do... da cidade. Está certo? Então a ideia é a seguinte, se ele parte, qual é a probabilidade, o de X, ele partir do ponto X. está certo? Então usa-se a probabilidade... Se ele está no ponto X, ele tem um quarto de chance de ir para o... como ele está andando randomicamente, de ir para o ponto X1 ou para o ponto X2 ou para o ponto X3 ou para o ponto X4. Então eu escrevo assim, que a probabilidade U de X é um quarto da probabilidade U de X1 mais U de X2 mais U de X3 mais U de X4. Então a brincadeira agora, eu pego esse 4, passo para cá e trago para este lado, dividindo menos 2 de X aqui e menos 2 de X aqui. Está bem? É... Rigor à parte, você deve imaginar que esse... O que está aqui, se eu dividir pelo tamanho dos quarteirões, é o incremento quociente da derivada segunda de ordem, a derivada de ordem 2, na direção X. E aqui é a derivada segunda pura da direção 8. Como a cidade do Rio de Janeiro é muito grande, de fato nós devemos pensar em uma variável contínua e novamente recuperamos o Laplaciano de U igual a zero. Está certo? A diferença dos três exemplos que eu dei é que os dois primeiros exemplos vieram de aplicação do termo da divergência. Aqui não. Aqui é um processo neovariacional que nos conduz à equação de Laplace. Muito bem. Equações elípticas, uma definição analítica é um operador da forma divergente ou da forma não divergente. é dito ser elíptica se essa matriz... Bom... Pensa que ela é uma matriz simétrica se os altos valores estão limitados por cima e por baixo. Certo? Então essa definição analítica, está certo? Que é útil quando você faz contas, mas não é bom para intuir. Certo? Então, a interpretação que eu gosto mais de eletricidade é a seguinte, é que geometricamente uma equação diferencial de segunda ordem, ela é elíptica se ela prescrever um balanço entre quanto gráfico de uma determinada função vai curvar-se em cada direção. Está certo? Essa é a visão mais precisa, geométrica de eletricidade. Está certo? Bom, eu poderia ser bastante preciso. Eu poderia pedir para você, se me encontre uma função tal que a torção, quando eu pego em cada ponto e eu faço a média em todas as direções, isso dá zero. Certo? Então, isso é nada mais nada menos do que o termo de valor médio. E a equação, a única equação, que quando você prescreve assim, na verdade você está prescrevendo uma placenta de U igual a zero. É equivalente. Certo? Dizer isso daqui é dizer que a média de U, em qualquer bola, é o valor no centro. Eu poderia ser bastante impreciso, eu poderia dizer o seguinte, bom, eu não quero saber como é que ela, eu não quero saber quanto ela curva-se na direção X, nem quanto ela curva na direção Y. Eu só quero que elas sejam comparáveis. Se ela curvou-se na direção X, na direção Y só pode curvar no máximo 10 vezes o que ela curvou na direção X. Certo? Se você faz as contas, você vai obter um operador da forma não divergente, com coeficientes meramente mensuráveis. E essa precisão poderia também depender da estrutura da Essiana, que são as equações totalmente não lineares. Você poderia pensar, por exemplo, que é uma função não linear dos altos valores da Essiana. Você pega uma função, calcula a Essiana, diagonaliza, você tem os altos valores, você tem uma função. Como as funções que aparecem em geometrias, funções simétricas sigma K, equação de Mongeampé, etc. Muito bem. As questões típicas de equações elípticas é a existência de soluções, estabilidade, unicidade de soluções. Você quer saber se você não tem tanta confiança no seu dado, as distorções da solução não são tão grandes. Propriedades qualitativas e geométricas de soluções, se o problema herda, digamos, algum tipo de simetria, simetria radial, ou simetria com respeito a algum eixo. E questões de irregularidade, de suavidade de soluções. Então, desses quatro, sem desmérito a nenhuma delas, a questão de irregularidade em geral é um pouco mais sofisticada, um pouco mais delicada, um pouco mais sutil. E, de fato, ela é fundamental para a teoria de existência. Tudo bem? Porque a teoria de existência, em geral, são obtidas ou por abordagens variacionais, mínimos de funcionais, pontos críticos de funcionais, ou por interpretações probabilísticas, como a gente fez nesse caso da brincadeira do turista no Rio de Janeiro. Quando você pensa, considerações de energia lhe dá, em geral, soluções em espaços de diferenciabilidade fraca. As funções estão em espaços de soboleve. E métodos de perron, interpretações probabilísticas, em geral, lhe dão soluções que são meramente contínuas, soluções no sentido da viscosidade, que são meramente contínuas ou semicontínuas. Então, de fato, a teoria de irregularidade é o que fornece a solução clássica. É aquela mágica de dizer, bom, se a função satisfaz isso no sentido fraco, de fato, ela herda regularidade suficiente para se tornar uma solução clássica. Ela, de fato, é importante para garantir convergência de soluções numéricas, estimativas a prioris, é fundamental para isso. E também fundamental em problemas de homogeneização, onde você, quer dizer, problemas que você quer interpretar, o que acontece, independente da distância que você está olhando o problema. Certo? Muito bem. Então, a teoria de irregularidade elíptica, ou operadores gerais, não lineares, da forma divergente ou da forma não divergente, o que você tenta fazer, quer dizer, qual é o objetivo fundamental da teoria de irregularidade elíptica? É dizer que a função U, ela é tão suave quanto a equação permite. E os teoremas lineares fundamentais é devido a Digiorge, Nash-Mosa, para equações da forma divergente, e a teoria de Krilov-Sephanov, para equações da forma não divergente, que diz que é, bom, PCF igual a zero, diz que independente da forma que você vai interpretar soluções fracas, existe um módulo de continuidade universal para elas. Isso, quando você utiliza a estrutura da equação, em geral, em argumentos de Bootstrap, você obtém uma teoria robusta, até para problemas não lineares. Certo? Muito bem. O que eu gostaria de falar, então espero que todo mundo já tenha uma visão, mais ou menos, do que é equações elípticas, os principais objetivos, e agora eu gostaria de falar um pouquinho sobre problemas elípticos, toda a minha palestra hoje vai falar sobre problemas elípticos, mas problemas que têm fronteiras livres. Tá certo? Então eu vou começar com o primeiro exemplo. Vamos lembrar do problema da membrana. Tá certo? O problema da membrana. Como era o problema da membrana, eu te dava um arco e você tentava entender como é que a membrana iria se acomodar quando estivesse atachada no arco. Neste caso aqui, eu estou colocando um arco que não está torcido, então é claro, a membrana vai ser flat, vai ser plana. Agora eu vou fazer uma torrida um pouquinho mais sofisticada. Como é que ela vai se adequar quando estiver contra um obstáculo? Certo? Tá clara? A ideia, a figura, você tem aqui uma membrana, você vai ter um obstáculo, pensa numa bola de futebol, e você gostaria de saber quando ela estiver contra um obstáculo, qual é a geometria que ela vai, certamente ela vai ter que se deformar. E eu gostaria de entender como é que ela se deforma. Então, mais ou menos a ideia que acho que todo mundo tem agora na cabeça, não é? Como é que ela vai se acomodar num obstáculo. Certo? Então, esse problema, vamos tentar entender esse problema. Tá certo? Então, o princípio variacional desse problema é o seguinte, você me dá um domínio D, uma função G na fronteira de D, que é a deformação da fronteira fixa, no caso que a gente está pensando, o exemplo que eu mostrei agora graficamente, G é zero, tá? Pode pensar assim, não tem problema nenhum. E eu te dou um FI, que é um obstáculo. Certo? Então, o princípio variacional, o mesmo princípio variacional que a gente utilizou para encontrar a equação do Laplace, da membrana, diz que a membrana, ela vai minimizar a energia, dentre todas as funções, aqui eu estou sendo um pouco mais preciso, todas as funções em H1, que estão atachadas à fronteira fixa, mas estão acima do obstáculo. Certo? Então, você é o mesmo problema variacional anteriormente e você adiciona essa restrição que tem que estar acima do obstáculo. Tá bem? Quais são as propriedades? Bem, falando agora um pouquinho mais precisamente, matematicamente, essa restrição é restrição convexa. Se eu te dou uma função V, que está acima do obstáculo, você me dá uma função V1 e V2, combinação convexa de V1 e V2 vai estar acima do obstáculo. Então, a restrição convexa, do ponto de vista de análise funcional, isso não muda nada na teoria de existência de mínimos. Certo? Eu posso puxar a membrana em qualquer região para cima, sem destruir a restrição de estar acima do obstáculo. Portanto, quando eu sempre posso puxar para cima, você fazer aquele cálculo da derivada, fazendo o cálculo da derivada só para ter tubações para cima, você obtém que o Laplacian de U é menor ou igual a zero em todo o domínio. Geometricamente, intuitivamente, é aquela ideia que a gente tem que a membrana vai ter uma geometria côncava, assim, né? A membrana não vai fazer morrinhos para cima, porque gasta mais energia. Assim que ela deixar a membrana, e aqui é o ponto onde o problema começa a ficar mais interessante, assim que ela deixa o obstáculo, a membrana deixa o obstáculo, você pode fazer pequenas perturbações para baixo também. Certo? Ela está em uma distância honesta do obstáculo, acima do obstáculo, eu posso fazer pequenas perturbações para baixo, e nessa região ela é harmônica. Certo? Então, qual é a grande diferença do primeiro problema, problema da membrana sem obstáculo e com obstáculo? Obas serão regidas para o operador Laplaciano. Só que, neste problema, a região onde a equação é satisfeita é a priori desconhecida. Ela só vai ser satisfeita na região onde a membrana, a U, está estritamente acima do obstáculo, que a princípio você não conhece. Tá certo? Então, é por isso que nós chamamos o problema de fronteira livre. Certo? Observe aqui, uma observação é que o Laplaciano da U, ela salta de valores negativos, quando ela está colada no contato com o obstáculo, o Laplaciano tem valores negativos, para zero, ao longo desta fronteira. Ou seja, o Laplaciano da U é descontínuo ao longo desta fronteira. Tá bem? Portanto, por mais suave que seja o obstáculo, como o exemplo que eu dei, que era uma bola, analítica, tá certo? Você tem toda a... O problema que eu lhe mostrei é radial. A melhor regularidade possível para esse mínimo é C11. Jamais o mínimo daquele problema vai ser de classe C2. Tá certo? Você começa a ver que o problema começa a ficar um pouco mais delicado. E, de fato, consegue-se provar que ela é C11 lock. Também é possível provar que, de fato, o mínimo daquele funcional tem essa regularidade, que é a regularidade ótima. Tá certo? Uma outra pergunta que aparece é, diz respeito à regularidade, agora, não mais da U, mas sim da fronteira, aonde a U, da fronteira do conjunto de contato, a fronteira onde a U está acima do obstáculo, se você preferir. Tá certo? E aí já é uma teoria muito mais sofisticada, que diz respeito à teoria de regularidade da fronteira livre. E ela foi desenvolvida num paper bastante famoso, certamente o primeiro grande paper da carreira do Caffarelli, em 77. Certo? Deixa eu dar uma ideia, mais ou menos, de como é que essa teoria de regularidade da fronteira livre, para o problema de obstáculo, segue. Certo? Então vamos pensar que eu tenho um obstáculo, para mim o obstáculo sempre é um obstáculo bacana, aqui no RN. Então a solução vai ter essa geometria, não precisa ser muito preciso. Eu sei que ela é C1,1. Certo? E aqui eu tenho o conjunto de contato, onde a U é igual a Φ. Certo? E aqui é a fronteira, exatamente onde ela deixa. Aqui é claro que a fronteira livre está sendo um círculo, tá bem? Mas apenas para efeitos didáticos eu estou fazendo assim. Tá? Então a primeira observação que eu quero fazer é a seguinte. Bom, aqui é a região, assim que ela deixou o obstáculo, o Laplaciana é zero. Aqui ela é harmônica. Tá bem? Então toda a geometria do problema está concentrada no que acontece na fronteira livre. No momento que eu souber, por exemplo, a altura onde ela deixou o obstáculo, o problema está determinado. Certo? Então vamos dar um close, tá certo? Aqui na figura. E a primeira observação que eu faço é a seguinte. Se você quer desenvolver uma teoria de irregularidade da fronteira livre, você precisa estabelecer algumas hipóteses no obstáculo. Certo? Por quê? Porque você poderia fazer o seguinte. Ah, me dá um obstáculo Φ, bonitinho, radial, a solução vai ser radial. Aí o cara chega na maldade e faz uma pequena perturba. Esse problema resolveu, tá resolvido, tá resolvido. Aí eu venho aqui e perturbo o obstáculo. Vou pro dedo, perturbo o obstáculo até tocar a membrana. Como eu faço isso? Eu estou criando aleatoriamente fronteiras, conjunto de contatos. Aleatoriamente, concorda? Certo? Não há nenhum prejuízo. Quer dizer, a lua não muda. Resolver o problema com a fia assim ou com a fia do jeito que eu fiz, foi só a mesma. Só que eu criei conjuntos arbitrários de contato. Certo? Então, claro, se você tem esperança de desenvolver uma teoria de irregularidade para a fronteira livre, você precisa prever que esse tipo de fenômeno pode acontecer. Tá certo? Então, mais uma vez, qual foi a maldade aqui? A maldade foi porque eu fiz uma perturbação e bem aqui eu criei convexidade do obstáculo. Então, eu vou proibir esse tipo de maldade, exigindo que o laplaciano do obstáculo seja uma função, que eu vou chamar agora daqui para frente de f de x, estricamente negativa. No momento que eu faço essa restrição, aquele artifício está proibido. Certo? Todo mundo concorda? Bom, então como é que faz? Eu olho agora para a minha função v, que é a u menos a fia. Certo? E vou entender exatamente agora, a minha fronteira livre é a fronteira onde a u é positiva. A fronteira da região onde a u é positiva. Então, a gente letra fica mais ou menos essa. Aqui é a região de contato, onde a u é igual a fia, a v se anula. Aqui é a fronteira livre, exatamente onde ela deixa o obstáculo. Ela é estritamente positiva. E eu tenho essa, digamos, esse desenho. Certo? Então, o primeiro resultado... Bom, o laplaciano da v agora, ela satisfaz essa e dp. Que é um dp descontínuo. Certo? Você percebe que aqui eu tenho essa função f, para mim tanto faz. Ela pode ser infinita, analítica. Mas, na verdade, o laplaciano da v, ela tem essa descontinuidade. Tá certo? Então, de fato, você pode ver o problema de obstáculo como um dp descontínuo. Certo? Então, primeiro, ingrediente importante, ingrediente geométrico importante, para desenvolver a teoria de regularidade, é provar que a v, ela chega na fronteira livre de forma quadrática. Por que quadrática? Eu sei que a função é ser um, um. Nós já provamos ou dissemos que era verdade, não é? Então, dizer que ela chega de forma quadrática, quer dizer que ela chega precisamente de forma quadrática. C em um, significa que, como aqui a v se anula e o gradiente da v se anula, dizer que ela é C em um, eu te dou um ponto aqui, se ela é C em um, é porque a distância deste, de v de x para cá, desculpa, a altura v de x, é no máximo, a distância até a fronteira livre é o quadrado. Certo? É a interpretação geométrica da regularidade C em um. O que eu estou dizendo aqui é um pouquinho a mais, eu estou dizendo que, de fato, ela está limitada por cima e por baixo, por d ou dois. Está bem? Isso vai aparecer daqui a pouquinho em outro problema. Certo? Então, aqui eu vou colocar o termo de uma forma menos precisa, esse termo é um pouquinho mais robusto do que isso, diz o seguinte, que se o volume do conjunto de contato não se deteriora tão rápido, quer dizer, se ele é honesto, o conjunto de contato é honesto, ele pode se, claro, ele se deteriora quando o L vai para zero, claro que você que vai para zero, mas ele não pode ir para zero tão rapidamente. Então, a fronteira livre é de classe C1 alfa. Certo? Nesse trabalho também ele classifica os pontos singulares, mostra que os pontos singulares ou são isolados, ou estão dentro de uma variedade de classe C1, uma subvariedade de classe C1. Certo? Muito bem. Muito bem. Bom, vamos seguir. Problemas de jatos e cavidades. É muito problema de fronteira livre, tá certo? Não esquecer um pouquinho os problemas de tipo obstáculo, vamos falar de um outro tipo de problema. O problema agora vai ser o seguinte, eu vou te dar um domínio, eu tenho um domínio D, que está eletricamente carregado, se você não gosta de eletricidade, pensa que ele está aquecido, pensa no problema de termodinâmica, certo? E o que eu gostaria de fazer é o seguinte, eu gostaria de encontrar um isolamento térmico ou elétrico, dependendo da sua motivação, de tal sorte que o fluxo seja constante ao longo desse domínio que eu quero fazer o design dele. Está claro? Certo? Esse é um problema super determinado, porque na verdade, depois que se utiliza as leis físicas em situação estacionária, o que você quer resolver é uma classeção de 1 igual a 0 nessa região, 1 igual a Φ na fronteira do corpo, 1 igual a 0 porque é um isolamento, e você quer prescrever o fluxo, a derivada normal, igual a 1 ao longo dessa fronteira. Está claro? Certo? Então esse é o problema que você quer resolver. Não é um problema de EDP, certo? É um problema de fronteira livre, por excelência. Você quer saber se é possível desenhar esse domínio, de tal sorte que o fluxo... É claro que quando eu mudo um pouquinho, eu mudo a solução, o potencial associado, e a pergunta é se eu posso encontrar uma forma de tal sorte que a equação super determinada seja satisfeita. Então vamos pensar como é que seria uma abordagem para esse problema. Mais uma vez deixando o tecnicismo de lado, vamos trabalhar de forma empírica. Bom, digamos que a U aqui é 0, está isolada, a U é 0, fora dessa região ω. Então a placenta da U, ela é 0 na região de positividade, onde ela é estrita, ela é positiva, ela é harmônica. Está certo? Aqui fora, ela também é harmônica, ela é identicamente 0. Certo? Então o que acontece? Na verdade, a placenta da U vai ser uma medida que vai se concentrar ao longo desta fronteira que é desconhecida. Certo? Dizer que a derivada normal é igual a 1 significa, usando aqui integração por partes, certo? Formalmente que o Laplace sendo de 1 é igual a 1 nessa fronteira. Certo? No sentido da medida. Então, de certa forma, o que você está dizendo é que uma solução desse problema, agora colocando um EDP singular, que não faz nenhum sentido, Laplace sendo de 1 é igual a delta 0, delta de Dirac, de 1. Certo? Delta de 0, perceba, aqui não é a solução da equação, solução fundamental. Delta 0 aqui é potencial. Certo? É delta 0 de 1. Quando a U é positiva, isso aqui dá 0, e ele tem um jump, tem um salto de unidade 1, exatamente na fronteira onde a U é 0. Certo? Que é essa região azulzinha aqui. Então, como é possível desenvolver uma teoria de existência e unicidade para um problema desse tipo? Certo? Então, vamos pensar um pouquinho e vamos olhar para uma teoria variacional desenvolvida por Alde Caffarelli, que é a seguinte. Pensa nesse funcional. Vamos pensar mais uma vez de forma inocente. Pensa nesse funcional. Gradiente de U elevado ao quadrado mais F de V. Certo? Se nós fizermos aquele mesmo princípio da derivada, encontro o mínimo e etc., e calculo a equação de Euler-Lagrange associada ao mínimo deste funcional, nós encontramos que o mínimo satisfaz essa equação, Laplaceno de U, igual a F' de U. Certo? Agora, você volta, sempre forçando um pouquinho a barra, deixando todo o tecnicismo de lado. Quando você quer delta 0, você quer encontrar uma F, cuja a derivada é de delta 0. Todos nós sabemos que é a função half-side. Não é isso? Então, essa conta informal nos conduz ao estudo de mínimos deste funcional, que é um funcional descontínuo. Certo? Então, foi isso que Alde Caffarelli fizeram no início dos anos 80. Eles estudam esse funcional, que é um funcional que não está previsto pela teoria clássica do cálculo das variações, porque o funcional em si é descontínuo. Certo? Então, de fato, existe um mínimo, isso não é tão difícil de provar, ele é harmônico na sua região de positividade, a U é Lipschitz contínua, e essa é a regularidade ótima. Um mínimo deste funcional não pode ser melhor do que Lipschitz. Nunca. Certo? Isso não é difícil de você se convencer, porque pensa, você quer que a derivada normal seja 1 na fronteira livre. Então, ela tem que chegar com ângulo na fronteira livre. A fronteira livre é um curva de nível. Ela tem que chegar com ângulo. E quando você calcula a região onde ela é zero, a derivada normal é zero. Então, existe uma descontinuidade do gradiente. E eles provam mais. Eles provam que a menos de um conjunto de medida nula, Hn menos 1, esta superfície, que é a fronteira livre, ela é suave. Certo? Aqui é a parte bem mais robusta da teoria. E, de fato, nessa região suave, a derivada normal é igual a 1. Ou seja, é uma solução quase clássica do problema que a gente começou. Está bem? Ela não é clássica porque, eventualmente, você precisa jogar um conjunto de medida nula, zero. E esse conjunto, ele é inevitável. Certo? Ele é inevitável. Essa teoria, inclusive, anda em paralelo com a teoria de superfície mínima de Giorgio, que, de fato, em dimensões mais altas, é inevitável. Superfícies mínimas podem não ser sem infinito. Mínimos de perímetro, né? Mas, pelo menos para os problemas de engenharia, em dimensão 2 e 3, de fato, prova-se que essa superfície, ela é suave. Completamente. Não existe descontinuidade. Não existe singularidade da fronteira livre. Então, o problema super determinado que nós nos propomos a resolver é resolvido classicamente. Não tem problema nenhum. No momento que ela é suave, você prova, inclusive, a analiticidade da fronteira. Deixa eu tentar dar uma ideia geométrica dessa teoria. Da prova da regularidade da fronteira livre. Como é que isso se é? Isso é uma coisa que, antes de eu entrar na escola, eu sempre me perguntava como é que prova um negócio desse? Como é que o cara faz um negócio desse? Eu aceito o desafio de tentar passar um pouquinho da ideia que está por trás. Mais uma vez, e mantendo a honestidade, estou deixando muito tecnicismo, teoria geométrica da medida, de lá de fora. Então, digamos que aqui é o problema. Está aqui o meu domínio D. Está certo? E está aqui a fronteira livre que eu encontrei. Certo? Então, vamos colocar essa figura em perspectiva. Está aqui a FI, que era a função que estava prescrita e eu provei que a função U é Lipschitz contínua. Se é Lipschitz contínua, significa que existe uma reta, uma barreira, se você preferir, que parte da fronteira livre e garante que a U está abaixo dessa reta. Isso é a regularidade de Lipschitz. Prova-se ainda uma propriedade geométrica de não-degenerescentes, a frequência da função U. Ela não apenas está abaixo de uma reta, como ela está acima de uma outra reta. Certo? Ou seja, ela de fato entra com o ângulo. Isso é fundamental, porque eu estou querendo que a derivada normal seja 1. Então, eu não poderia chegar abaixo de uma reta, senão a derivada normal seria zero. Mas isso demora, isso não é tão fácil de se provar. é um resultado de dizer que a U não se degenera. Ou seja, então, quando eu tenho Lipschitz, regularidade e não-degenerescentes, diz que a U, eu não sei o que ela está fazendo, mas ela entra entre essas duas retas. Isso em cada ponto da fronteira livre. Ou seja, em cada ponto dessa fronteira, que é um conjunto que eu não tenho a menor ideia, é um conjunto mensurável apenas no RN, existe um cone aonde a U entra dentro desse cone. Certo? Isso, adicionado à equação elíptica que é satisfeita, me dá um comportamento linear da U ao longo da fronteira livre. A U vai ter que, obrigatoriamente, se comportar linearmente. Certo? Então, vamos olhar aqui pertinho, o que é que está acontecendo, certo? O desenho não está muito bem feito, foi feito à mão. E aí, agora a gente começa a fazer o seguinte, certo? Nós vamos fazer um blow-up. A análise toda é uma análise de blow-up, de classificação de blow-up. O que significa classificação de blow-up? Eu vou fazer um zoom num ponto genérico da fronteira livre e eu quero saber para que isso converge. Certo? Pensando, você está fazendo um zoom, um zoom, você vai fazer um zoom infinito. E você quer saber qual é a configuração geométrica que isso vai está corrigindo para. Certo? Então, o blow-up que se faz é dessa natureza. Observe, como a U é Lipschitz contínua, essa função, o R, ela é uniformemente Lipschitz contínua. Quando você deriva em relação a Z, esse R sai fora. Certo? Aqui, mais ou menos, eu estou fazendo um zoom. Em cada passo que eu faço o zoom, esse R vai para zero. cada passo que eu faço o zoom, eu reescalão. Certo? Faço um zoom, reescalão. Faço um zoom, reescalão. Certo? Então, quando você começa a fazer isso, o que é que vai acontecer? Se você tiver um ponto que em teoria geométrica da medida chama-se um ponto da fronteira reduzida, certo? Um ponto. Que neste caso, prova-se que é quase todo mundo, e é por isso que a teoria de irregularidade tem que jogar fora um conjunto residual. isso vai convergir para uma reta e eu provo que a U converge para esta função, para a classificação. Como é que eu faço isso? Como é que é a ideia de provar isso? Você vai fazendo esse zoom, como eu comentei, você tem compacidade porque as URs são equicontinuas, ela converge para alguém. E aí eu uso a minimalidade do funcional, todas essas URs são mínimas de um funcional, o funcional reescalonado. Então, o zero herda essa minimalidade, só que agora é um problema definido no RN inteiro. Então, eu consigo provar que mínimas deste funcional no RN inteiro, inteiras, não sei se inteiras, tem que ser, digamos, dessa forma. Certo? E no momento que eu faço isso, eu tenho uma interpretação da derivada normal ser igual a 1. Certo? que vai ser um ângulo obrigatório, não tem que estar batendo no golape ao ângulo de 45 graus. Então, você tem a ideia mais ou menos geométrica da teoria que vai por aí. Certo? E essa classificação impõe a regularidade da fronteira livre, impõe restrições analíticas e geométricas à fronteira livre que no final dá regularidade da fronteira. Muito bem. Apenas uma aplicação, digamos, dessa teoria que eu acabei de apresentar, da Diáltica Farelli, deixa eu mencionar um problema que eu gosto, que ele tem um apelo físico, intuitivo, bem interessante. eu vou te dar um corpo nidimensional e uma quantidade fixa de material isolante. E eu quero saber qual é a melhor forma de isolar. Certo? Então, esse problema, você pode pensar em um problema interno dinâmico, você pode pensar que a quantidade de material é o seu orçamento, você tem uma restrição de orçamento, você quer fazer um design de um... um design ótimo, um problema de design ótimo, é a melhor maneira de isolar um determinado corpo. Certo? Então, mais ou menos a ideia que eu gostaria que vocês tivessem. Na cabeça é a seguinte, você tem um domínio D, que tem uma certa distribuição de temperatura, e você quer encontrar fixado, fixado o seu orçamento, fixado a quantidade de material isolante que você tem, você quer encontrar a melhor forma de isolar ele. Está claro o problema? Como é que se faz o problema? Como é que se resolve? Como é que se aborda um problema desse? Bem, no problema clássico de termos dinâmica que eu estou utilizando como... para a gente intuir, o que eu quero minimizar é o fluxo. Certo? Ou seja, para cada configuração eu tenho um potencial, então eu quero minimizar o fluxo. O fluxo vai ser dado pela integral ao longo da fronteira que você está isolando. Está certo? super desconfortável porque você quer deixar todos os conjuntos competirem no seu problema, você está fazendo um integral na fronteira desse conjunto, não tem a menor necessidade de se regular. Certo? Super desconfortável de se fazer isso. Bom, mas se a FII for constante, ou seja, se você pensar que o seu objeto está uniformemente aquecido, ou se você preferir eu estou querendo isolar esse controle e o meu orçamento essa sala inteira, então a temperatura desse controle por mais que tenha pequenas diferenças como eu tenho muita é praticamente constante. Então esse aqui é o desenho agora em vez de usar aqueles chamas eu pego tudo vermelhinho. Certo? Então o fluxo eu consigo trocar isso daqui em uma situação regular eu consigo trocar esta quantidade por esta quantidade. Aplicação do terapidgrim. Certo? Terapidgrim. Terapidgrim. Mas você ainda tem a restrição de que o suporte da U aqui a U para mim é para cada configuração que você me dá a U é o potencial associado à configuração é a função que satisfaz Laplaciano de igual a zero concorda com a FII na fronteira e vale zero nesse conjunto candidato a mínimo. Então ela tem que satisfazer essa restrição. Então isso é uma ideia bastante clássica é a seguinte eu não sei resolver o problema o problema é muito difícil porque eu não tenho como fazer pequenas perturbações ou até tenho mas não é do ponto de vista analítico não é tão confortável fazer perturbações que que preservem volume. Então a ideia é a seguinte abre-se os portões todo mundo pode competir tá certo? Só que eu vou cobrar uma taxa para aquelas configurações que não obedecem o meu orçamento. Certo? Então o meu funcional agora passa a ser o funcional original mais um P-Epsilon do volume aonde a U é maior do que zero. Certo? Esse P-Epsilon é a minha taxa. Se o domínio que você me mandou tá dentro do meu orçamento eu não te cobro nada. Se ele estiver acima eu passo a cobrar. Certo? Então a ideia uma maneira de você fazer essa pequena perturbação é você pensa P-Epsilon assim linear por partes ela não cobra nada até o orçamento quando esse valor é menor do que I e passa a a cobrar uma taxa bem alta para valores que passam. Certo? Então apenas um Ah, tudo bem. Observe que esse funcional ele é muito parecido com o funcional de alto cafarelo que eu falei inicialmente. Certo? Ele é se esse P aqui é um é o funcional de alto cafarelo mas esse P aqui é basicamente linear por partes. Certo? Então dá pra você absorver muito daquela teoria que eu mostrei inicialmente pra esse problema. E então um teorema que você consegue provar sem grandes dificuldades é o seguinte se o Epsilon for suficientemente pequeno ou seja se a sua se você for rígido o suficiente na sua penalização muitos desses funcionais vão preferir ter orçamento ou ter volume menor ou igual a I. Não tem menor ou igual ou igual porque eu sempre vou exaurir as minhas os o orçamento Certo? Ademais neste caso a a fronteira livre é uma superfície de classe C é um alvo e a derivada normal é constante quer dizer de fato ela herda muito da geometria do problema inicialmente que eu falei Certo? Ótimo Então o que que acontece em problemas de duas fases se você parar para pensar o problema que eu falei agora a função era sempre maior ou igual a zero o que que acontece com as suas diferenças fundamentais quando a I muda de sinal Certo? Então deixa eu dar um exemplo aonde este tipo de problema aparece Certo? Então vamos pensar no problema de um gelo que está derretendo Certo? Qual é a física de um gelo derretendo? Certo? Mais uma vez deixando muito do tecnicismo de lado o que que vai acontecer aqui é o seguinte eu tenho um quer dizer a transmissão de calor é dada é regida por um determinado operador elíptico dentro do gelo fora do gelo é água eventualmente eu tenho outras propriedades físicas que eventualmente me dá um outro operador elíptico sempre da forma divergente que rege o sistema Certo? E existe um fluxo de balanço um balanço de fluxo na fronteira do gelo Certo? Então existe uma certa energia que é gasta ou consumida para derreter o gelo Certo? Então existe essa equação que é dada no gelo Eu não sei o que é que está acontecendo no gelo o gelo começa a derreter as equações tem que estar se adequando as funções passam uma parte que era gelo vira água passa a obedecer essa regra e assim sucessivamente a fronteira do gelo está mexendo Certo? Então acho que todo mundo já fez já passou pela experiência de pegar um gelo bem sharp todo quadradinho e colocar dentro de um copo d'água passa-se um tempo o gelo começa a ficar um pouco suave aquelas aquelas quinazinhas vão se arredondando não é? Então é mais ou menos a teoria de difusão que está por trás que suaviza a fronteira do gelo que é a fronteira livre desse problema Certo? Então colocando agora em termos matemáticos um pouco mais preciso se a onda em alta temperatura então o que vai acontecer? Na região onde a temperatura é positiva eu estou no regime de água eu tenho um determinado operador elíptico que é satisfeito na região do gelo é a região onde a temperatura é negativa eu tenho um outro operador eventualmente que é satisfeito e eu tenho aquele balanço tá certo? Que é satisfeito ao longo dessa fronteira livre Eu já estou pensando na situação estacionária certo? Para simplificar a exposição não estou levando em consideração o tempo então apenas para o que é que é conhecido? No caso onde os operadores são os mesmos e é o Laplaciano e o fluxo é este daqui é um fluxo variacional esse problema ele tem um caráter variacional e foi desenvolvido por Aldo Caffarelli Friedman em um paper que marca a época onde ele desenvolve hoje a famosa fórmula de monotomicidade Quando os operadores são o Laplaciano e essa G é geral geral claro respeitando determinadas restrições essa é uma teoria belíssima que foi desenvolvida pelo Caffarelli no final dos anos 80 em uma trilogia são três artigos onde ele desenvolve a teoria de existência unicidade unicidade não desculpa esses problemas em geral não tem unicidade problemas de existência regularidade da fronteira livre e quando os operadores são distintos muito pouco ainda é conhecido muito pouco ainda é conhecido eu acho que aqui já é um bom ponto para eu parar a palestra eu gostaria apenas de utilizar uma frase bem humorada de um palestrante de ontem que já que essa é uma palestra de divulgação permita-me fazer um pouco de propaganda fazer um pouco de divulgação gostaria de convidar vocês a indicarem alunos postdocs para o nosso grupo de EDP elípticas em Fortaleza certo? aqui aqui é a Beira Mar aqui é a nossa reitoria aqui é outra foto da Beira Mar aqui é o Beach Park todo mundo que tem que visitar a Fortaleza tem que conhecer aqui é a nossa mascote do grupo que está ali aqui é o departamento de matemática da UFC essa aqui é uma outra foto da Beira Mar aqui é a Odeota e aqui é a Lagosta para quem gosta e quem pode pagar certo? obrigado vou parar por aqui aplausos aplausos aplausos